Está à procura de jogos para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Series X, Series X, Nintendo, consoles, o aparelho, games no geral e com entrega rápida é na The Play Games. E gift cards para Playstation, Xbox e diversas outras plataformas é na Redos Coins e sua entrega é em até 5 minutos. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Guda aqui de volta com mais um vídeo para vocês. Hoje galera eu trago para vocês aqui jogo novo, hoje lançamento naquela modalidade Glorolotes para vocês no Playstation para sempre. Eu vou passar para vocês no jogo e também vamos falar sobre um clássico do Play 1 que vai retomar e também 10 jogos que vão sair da Plus e também filme do Gran Turismo. Vamos comentar de tudo isso aqui no vídeo, então deixa eu começar aquele ritualzinho de clicar aqui embaixo no gostei. Ajuda demais o canal, inscrever se você é novo, ativar as notificações que o YouTube não manda os vídeos nossos para vocês. E galera, são vídeos aqui todos os dias. Lembrando que está rolando a promo de férias, a maior promo com os melhores jogos, os melhores jogos da atualidade de Playstation 4 na nossa promo. O link dessa categoria para vocês mesmos verem está aqui embaixo na descrição. Tem vários jogos, games a partir de 10 conto na sua conta e tudo. Lá na última parte você vai encontrar os últimos. Saiu e tem a queridinha, que é a Playflix, que pelo custo de um game você vai por 6, 12 meses de jogar disparado vários. Você pode escolher entre os antigos e os novos, tem todos disponíveis também. E uma variedade de consoles e tudo lá. Confere, o linkzão está aqui embaixo e tem o Zap para você tirar a sua dúvida também. Beleza? Bom galera, já começando no destaque, falando sobre esse jogo que lançou hoje. É exatamente o que eu estou gravando esse vídeo, ele ainda não está liberado, mas libera daqui a algumas horas. Está com cronômetro e tudo. Que é um jogo muito aguardado, de tempos. Inclusive ele foi anunciado há muito tempo atrás como um jogo na faixa, que é o Galalates, que a gente fala aqui. Só que mais tarde ele lançou, além de não ter vindo para o Playstation, ele veio só para o Xbox e para o PC, ele ainda veio como pago. Mas aí, depois passou o tempo, a produtora voltou aquele argumento que ela falou lá no começo de pôr ele na faixa. Hoje ele vai ser um jogo totalmente na faixa, para todos, sem interrupção, você pode jogar o que você quiser, sem custo. Aquele negócio bom mesmo, para geral mesmo. Que é o Naraka, exatamente Naraka, Blade Point, galera. Esse jogo promissor para caramba, tá? Hoje, dia 13 de julho, é o dia que ele lança. Lança no Playstation, né? Porque ele estava no Xbox e no PC, agora ele vai lançar no Playstation e nas demais plataformas ele vai se tornar também como um todo um jogo na faixa, tá? Porque como eu falei, ele não era pago, certo? Ó, o game já vai estar disponível em todas as plataformas e agora estreia no console da Sony, né? Enfim, segundo a 24 Entertainment Battle Royale para 60 jogadores com foco no combate, a curta distância após ultrapassar a marca de 20 milhões de jogadores será entregue a um público ainda maior, porque agora ele se torna na faixa. Cara, ou seja, o jogo tem um muito jogador, então afinal é um jogo muito interessante, é um jogo muito bom, né? Então é um jogaço, mano, é simplesmente um jogaço na faixa que vem, tá? Ah, é um Battle Royale, sim, mas é um Battle Royale diferenciado, ele tem gráfico, ele tem gameplay, ele é bem... ele é um game triple-E, sendo sincero, onde você entra com 60 jogadores ali naquele combate frenético, tá? Então, bem divertido por sinal, tá? E aqui eles falam o seguinte, Queremos tornar um Naraka a CC para um maior agora, por isso estamos tornando o jogo na faixa para jogar. Esperamos atingir um marco ainda maior e a popularidade do jogo nos ajude a alcançar ainda um público ainda maior. E quem tem a versão que comprou, como é que vai ficar? Porque agora é grátis. A quem comprou é o seguinte, a produtora vai liberar conteúdos, conteúdos aí à parte para a galera aí, certo? Então esse vai ser o benefício aí. E é hoje, né, cara? Mostrando para vocês o cronômetro, aqui na Playstation Store, tá aqui, ó. Tá rolando o cronômetro do lançamento, meu vídeo aqui tá com 3 horas e pouco para ele ser liberado. Então ele vai ser liberado ali por volta das 8 horas de hoje. Então fiquem ligados, a Playstation Store entra, pega, baixa e vai jogar. Galera, e um clássico do Play 1, exatamente, um jogo que foi lançado há muitos anos atrás, mas já é para tombar, exatamente porque é o jogo que chama Tomba, né, exato. Esse jogo, ele foi anunciado agora para ser lançado nos novos consoles. É um jogo do Play 1 que vai ser lançado para o Play 4 e para o Playstation 5. Um showcase da Limited Run Games confirmou o lançamento do título, onde eles trouxeram algumas novidades, se a gente vai passar aqui. Se liga só. O relançamento vem em breve, né, PS4, PS5, Switch e PC, com o trailer exibindo o case que vocês veem durante o showcase da Limited Run Games. O retorno da franquia foi confirmado para as plataformas atuais. Para quem não lembra, esse título chegou em dezembro de 1997, inclusive no ano que eu nasci, ó, para você ver, tem minha idade, o jogo tem 23, 23, 25 anos, né, e contava com um protagonista de cabelo rosa. O game apresentava ambientes exploráveis em 2.5D, onde o garoto tinha de pular para superar diversos obstáculos e completar várias missões ali, né. E tomba está sendo produzido por um novo motor gráfico chamado Carbon Engine, para essa versão de Play 4 e PS5, onde o jogo, ele vai se manter fiel ao original, só que com gráficos novos e mais realistas, obviamente, né. Enfim, essa Carbon Engine é uma tecnologia que vai ser usada nesse jogo. É uma ferramenta de desenvolvimento que permite que o conteúdo herdado seja portado para plataformas modernas. Lançamentos antigos e amados podem encontrar um segundo fôlego em Hedgehog totalmente novo usando a Carbon Engine. Então, na teoria, essa Engine, ela é feita mesmo para fazer port. Então, vai melhorar o gráfico, mas não vai ser remakes, não é remake, viu, galera. Isso aí vai ser uma remasterização, podemos dizer. Uma remasterização para os consoles novos, né, literalmente. E é isso, vai contar com aquela trilha sonora original, algumas novidades a mais, como, por exemplo, que fala que o relançamento vai ter uma trilha sonora original e trará uma vez uma produção das OSTs na próxima versão também. Outra novidade aí, tá? Enfim, para quem, às vezes, jogou o jogo, saiba que vai ter esse jogo vindo. Eu nunca joguei jogo, nem conhecia, sinceramente. Eu só fizer para falar. Galera, vocês sabiam que vai ter um filme do Gran Turismo? Exato. Para quem não sabe, a gente já vai falar e passar as novidades. Filme do Gran Turismo, inclusive, elogiado por primeiros espectadores, inclusive. Olha só. Longa metragemina será lançada em agosto com exclusividade nos cinemas, tá? O filme do Gran Turismo foi bastante elogiado após a divulgação das primeiras revelações. Considerando um ótimo trabalho por especialista e a longa surge um potencial para uma das melhores adaptações de games. Ou seja, bom, porque não é muito comum a adaptação de games em filmes ficar bom, né? De um tempo para cá vem ficando bom. Exemplo, The Last of Us aí, que ficou fenomenal, né, velho? A série The Last of Us, baseada no jogo, ficou top. E o filme promete ser bom, porque as adaptações de jogo para filme, a maioria não foram boas, né? Enfim, bom da gente saber isso, né? Afinal, quem é fã de Gran Turismo vai ter o filme aí com atores bem famosos, inclusive. Então, bem legal. Dirigido por Neil Brockamp, né? O Destrito... De Destrito 9, que é aquele filme Destrito 9. O filme conta a história de Jan, né? Na trama, o ex-competidor de jogos virtuais se torna piloto real e deve enfrentar desafios imagináveis nas pistas. Ou seja, na teoria, o filme é, tipo... Ele é competidor... Ele era competidor de jogos de corrida igual ao Gran Turismo. Jogava Gran Turismo, exemplo, no videogame. Aí, por ser bom, ele acabou se tornando um piloto de vida real. Essa é a realidade do filme. Então, assim, mano, massa, velho. O filme parece bem interessante, certo? E, basicamente, o que foi dito é que o filme já é um vencedor. A chocante história verdadeiramente contada gira em torno da maioria dos títulos de videogame com adaptações, certo? E eles falam que as coisas são suaves, com as cenas criativas para os jogadores. Ótimo trabalho, tá incluso ali. E, na teoria, é isso, né? Vai ser lançado no dia 11 de agosto, certo? Inclusive, cara, esse dia aí é foda. Eu acho que não vai dar pra mexer no lançamento, não. Porque esse dia eu não vou estar nem aqui na minha cidade. Eu vou viajar e não vai dar nem pra mexer. Novidade que, pra mim, eu não vou conseguir ver na estreia. Mas, enfim, depois eu assisto. E tá aí, 11 de agosto, nos cinemas, o filme do Gran Turismo vai lançar. E falando do novo FIFA, agora se chamando não mais FIFA, sim, EA Sports FC 24, 2024, vai ser lançado esse ano. Temos novidades a respeito dos times mistos no Ultimate Team, certo? O rumor vinha circulando há alguns meses nas redes sociais e agora foi confirmado pela publisher. E aí é oficial o bagulho. Olha só, chega com o lema O Jogo de Todo Mundo. E na tarde dessa quinta-feira, hoje, dia 13, a publisher comprovou uma das mais recentes especulações que estava circulando pela comunidade de futebol. Os times do Ultimate Team serão mistos, ou seja, prepare-se para embates entre Haaland e Marta, ou Vini, com Sam, por exemplo. Vai contar no jogo. No trailer de revelação, que eu vou mostrar pra vocês aqui, o trailer, que é esse, né? Que tá passando. Os atletas das modalidades masculina e feminina do futebol ocupam o mesmo campo. E vocês podem observar após o primeiro minuto de vídeo, logo após da substituição do Figo, né? Eu vou deixar esse vídeo aqui embaixo pra vocês mesmos verem no tempo certo e também com áudio e tudo, porque eu não vou passar o vídeo todo aí, né? Enfim, novidade do jogo, né? O novo FIFA agora com o nome EA Sports FC 24 e vai chegar no dia 29 de setembro, tá? Com versões de Play 4, PS5, Xbox Series, Xbox One e PC. E aí, vocês vão pegar mais uma atualização de FIFA ou nada? Comenta aqui embaixo. FIFA não. EA Sports FC 24. Esse negócio de tirar o FIFA da cabeça ainda vai ter que acostumar, né? Enfim, vai lá todos que assistiram, galera. O vídeo foi esse. Tamo junto e até o próximo. Falou, fui!